Salve, salve galera! Bones na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrance on Design. Para esse vídeo de hoje eu preparei um tutorial bem bacana aí também de um synth que é muito utilizado aí nos principais artistas de Psytrance aí em todo o mundo. Ele é utilizado tanto nas vertentes mais aceleradas como o Forest, por exemplo, Dark Psy, como também é utilizado no Fulon aí. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, deixe seu joinha para nós. E, sem mais delongas, bora para o vídeo. Primeira coisa, criei um mid aqui do tamanho de um compasso, né? E estiquei toda a nota aqui, a fundamental da minha escala, que no caso aqui é laço sustenido. A galera pediu para mostrar meu mid. Esse mid aqui, na verdade, a gente vai sequenciar, né? O LFO aqui dentro do Serum. Então, não tem muito segredo, é só uma nota inteira lá. Primeira coisa, o preset inicial aqui no Serum. No oscilador A, a gente vai vir na Wave Table aqui e escolher essa onda, analog, daí essa onda 4088 aqui. Feito isso, eu já vou colocar também um band mais e menos aqui, para mim dar uma mexida no Huawei Form aqui. E aqui eu também posso mexer na posição aqui também. Feito isso, eu vou ligar o filtro. E a gente vai escolher aqui um filtro do tipo bandpass de 84 decibéis por oitava aqui. Vou aumentar bastante aqui o drive e bastante a ressonância aqui, que é o que vai gerar os picos ressonantes desse timbre. Agora, segunda coisa, a gente vai precisar vir no LFO do Serum. Então, eu vou baixar toda a frequência aqui e vou colocar o LFO para modular a frequência aqui. Aí a gente escolhe o ponto que for melhor, assim que a gente começar a ouvir o som. Agora, com o grid aqui em 16, eu vou desenhar aqui usando a tecla Shift e o mouse. Eu vou selecionar aqui e vou criar vários desenhos aqui no LFO. Aqui eu estou basicamente mandando o sinal que vai dar, que o cutoff vai, no caso, obedecer aqui, né? Estou dando as ordens para o cutoff aqui. Se eu não colocasse, por exemplo, com o Shift, isso aqui poderia ser um pouco diferente. Não ia ficar bem preciso, assim, certinho. Então, vamos ver como é que já está aqui. Ainda não está legal, é claro, porque o H está muito esticado aqui. A gente vai puxar um pouco para trás. Vou abaixar um pouco a oitava aqui. Agora, a gente vai fazer os ajustes finos aqui, tanto na posição, quanto no band, quanto no início da frequência aqui e o tanto que ela vai abrir. Aí vai um pouco de gosto de cada um também. Aqui a gente vai fazer os ajustes finos aqui. A gente pode também estar mexendo no LFO aqui e regulando de acordo com o nosso gosto e como que se encaixa melhor com a nossa track. Vamos ver como é que fica aí com a track, então. Lembrando que eu já coloquei aqui um canal, aliás, eu coloquei um efeito aqui, né, que é o delay e também um reverb aqui. Se quiser que eu mostre. Esse aqui é o delay. Só mexer um pouco no preset inicial dele aqui. E o Vahala aqui de reverb com 20% de mix aqui e pouco decay só para dar uma textura mesmo. A gente também pode mudar a oitava aqui, né. Tem gente que prefere, sei lá, mais alto, por exemplo. Tem algumas tracks, por exemplo, do Assets, que eu escutei já alguns timbres parecidos com esse. Nas oitavas um pouco mais alto. Ou talvez na quarta. Eu já gosto um pouco mais lá embaixo. Depende também do conceito da track. Aqui no Serum, dá para a gente colocar também um pouquinho de reverb aqui para dar uma textura com esse reverb do Serum aqui. O tutorial que tinha para hoje era esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem não gostou, deixe um comentário aí falando por quem não gostou. Quem gostou também, deixe um comentário e um like aí. E até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí